Salve, galera, beleza? Eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo. Mano, agora o nosso vídeo vai ter capa, 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 capa. Por que eu não tava tendo capa, mano? Porque eu ia colocar aí o YouTube, aí o YouTube colocava seu vídeo, seu canal de vlog precisa ser verificado por um computador. E eu achava que era se inscrever, deixar o like e ativar o sininho por um computador, só que não era. Aí eu mandei meu primo porque ela tinha um computador. Só que, mano, não era. Eu pesquisei no YouTube como fazer isso, me ensinou, entrei no link do... Aí fui lá, entrei no vídeo que o cara tava me ensinando, aí entrei no link da descrição dele e não é você. E ativei lá e verifiquei minha conta, né? Se você... Mano, já vou falando. Se bater 10 inscritos, eu vou fazer um especial, mano. Vou fazer um especial. Ó. Já vou falando. O nosso canal pode tá uma bosta, mas isso pode... Eu posso melhorar, tá? Tipo, Portugal. O Afri. Não. O Afri. Ele começava assim. E aí, fala pessoal, beleza? Estou aqui gravando o celular de minha mãe. É normal, tô que nem aqui, eu tô gravando. Agora ele tá com uma câmera, tá com bananinha. Tá morando nos Estados Unidos, o mundo gira. Então não fica zombando que isso pode acontecer também, mano. Nosso canal não é uma bosta, mas pode melhorar. E eu vou jogar essa geladeira nesse cachorro. Então, mano. É isso o vídeo. Toma se vocês gostam. Então é isso. Valeu. É nóis. Falam. Tchau. 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 Tchau.